O próximo portal, 7 do 7, desencadeará uma grande abertura planetária que impactará a todos nós nessa jornada de ascensão. Conforme nos reconectamos às linhas do tempo superiores, recuperamos o infinito de nossa existência e todo o conhecimento perdido. É hora de relembrar o que veio fazer e assumir toda a riqueza da sua alma. Nada é limitado na criação, tudo é fluxo, tudo é bênção.